Uma resolução da Assembleia Geral da ONU, Organização das Nações Unidas de 1999, determinou que hoje é o Dia Internacional da Juventude. Aê, Laune! Viva nós! Adolescentes e jovens que já cometeram algum tipo de ato infracional análogo a crime têm a oportunidade de se reintegrar por meio do Centro Socioeducativo. A Vivian Dias e José Luiz Ramos foram conhecer histórias, né? Claro, personagens não é filme, né? São histórias reais. E claro, tem uma reportagem para a gente ver aqui. Pode balançar. 12 de agosto, Dia Internacional da Juventude. A data tem o objetivo de celebrar o papel dos jovens para gerar mudanças e debater os desafios enfrentados pela juventude. Cada vez mais cedo, os jovens têm deixado os estudos, abandonado às brincadeiras sadias e entrado no universo do crime. Um levantamento realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que, em 2021, o Brasil tinha 13.684 menores, cumprindo medidas socioeducativas. O Centro Socioeducativo, localizado no bairro Santos Dumont II, em Governador Valadares, recebe adolescentes a partir de 12 anos. Nos últimos seis meses, o fluxo de acolhidos aumentou no local. Os atos infracionais são diversificados. Como a gente tem executado bem a medida, os adolescentes têm saído com mais brevidade da unidade. Mas a gente também recebe bastante adolescente. Continuamos recebendo adolescentes. Infelizmente, a criminalidade lá fora continua. E a nossa função é receber e tratar isso da melhor forma possível. O Centro Socioeducativo tem a função de receber os adolescentes que cometeram algum ato infracional e fazer a ressocialização. Os trabalhos envolvem atividades educacionais, como, por exemplo, escola, cursos profissionalizantes, cultura e esporte. Mais recentemente, tivemos um caso que foi emblemático dessa mudança. Um adolescente saiu daqui da unidade já com emprego garantido. Foi feito um trabalho fantástico através do programa Descúbrica, um programa do Estado de Educação e Profissionalização do Adolescente. Esse adolescente passou por um curso no Senac, foi aprovado em um processo seletivo, vai trabalhar em uma rede de supermercados. E antes de sair daqui, também recebemos a boa notícia que foi ofertado a ele um curso profissionalizante no Senac para que ele possa aprimorar ainda mais os seus conhecimentos. Este reeducando, que aqui vamos chamar de Bruno, tem 18 anos. Está no Centro Socioeducativo há oito meses. Ele relata que não deu ouvidos aos conselhos da família e foi influenciado pelas más companhias. Mas hoje, a perspectiva de vida é bem diferente. A psicóloga Elisa destaca que adolescentes envolvidos no mundo do crime geralmente estão em situação de vulnerabilidade social. Ela acredita que para mudar este cenário, seja necessário a implementação de políticas públicas. Quando a gente fala dessa relação de vulnerabilidade, a gente entende que essa é uma condição muito latente na vida desses jovens. E, consequentemente, quando a gente fala de um contexto de violência, muitas vezes o envolvimento com a criminalidade vem de um processo de uma aproximação. Ou seja, em algum momento esse jovem tem um contato, ele passa a ver esse processo como uma possibilidade, porque ele também é atraído e nunca é de cara o adolescente cometendo um ato infracional muito complexo. Ele começa ali. Então, vamos pensar, o aviãozinho. Ele vai transportar uma coisa para algum lugar. E, consequentemente, aos poucos, ele vai sendo envolvido nesse processo com a criminalidade. O Reeducando Bruno deixa um recado para todos os jovens. Ah, para eles não ir na pilha dos outros, né? Porque a família sempre me deu as opiniões dela, eu nunca escutei. Eu já estou aqui, é horrível passar por esse estágio, nessa vida aí, porque, querendo ou não, nenhuma pessoa gosta de ficar carcerada, né? Aí, mas eu peço para vocês que tenham pensado muito bem nisso, né? É gratificante esse resultado, né? A gente vê que a nossa missão está sendo cumprida. A nossa missão é uma missão bonita, né? De transformação, de contribuir na mudança de perspectiva e traçar novas projeções de vida para esses adolescentes. Tem uma aproximação com esse jovem para que mostrar para ele. Existem outras possibilidades para a sua vida, mas essas possibilidades também dependem de outras políticas de acesso, como, por exemplo, educação em níveis superiores e também emprego e renda. Porque quando a gente fala desses acessos, a gente vai entender. O ideal é que esse jovem sonhe, mas que ele consiga realizar outras possibilidades. O ideal é que esse jovem sonhe, mas que ele consiga realizar outras possibilidades.